Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War War Humber 3, pessoal, vamo lá então, a gente vai fazer então mais um Siege dessa vez, tentar mandar a galera aqui pro canto, tem alguém que é rápido pra tentar, bom, tem você né, exatamente rápido, mas pode ir lá encher o saco, certo, e bom, vamo lá pessoal, vou tacar então um dos nossos Minotauros lá na frente, vou botar o heróizinho aqui escondido, certo, vocês, vem aqui logo atrás, a gente vai fazer o ataque, e daqui, mais ou menos daqui a pouco né, vai vir um exército de verdade ali, certo, enquanto isso, voedores, tá, vamo lá, a ratalhada tá nos aguardando, não tem muito o que fazer, vamo que vamo né, cara, olha esse dano véi, já foi metade da vida, uau, que torre quebrada, tá, vamo embora, vamo embora, vamo sair daqui, olha isso, vem do céu, tá, cê pode ir lá encher o saco, vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa, certo, tá vindo ali, meio minuto ainda né, não, um minuto mais ou menos, e, como estamos aqui, quebrando né, tá, vamos então tentar entrar nessa cidade, ahn, isso é um problema, ou não, vai cair em cima, acho que caiu em cima né, é, teria sido bem doloroso se tivesse caído aqui no meio, mas, tá safe, tá suave, beleza, espera mais ou menos aí, e quando abrir, vamo entrar com tudo pronto, destruiu o portão, bora bora, 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 bora vocês vêm aqui, né, uma segunda linha basicamente bora atravessa aí e, tá brigando ali no portão, tá tentando quebrar ainda né, continue certo, o outro exército tá chegando agora, finalmente, deixa eu ver se tem alguma porta aqui pra entrar tem ali, vamo embora certo até as motinho, vamo lá com tudo, eu não sei o que é isso que ele tá soltando, mas sim certo batalha da lanceira tá, tem alguém parado aqui? Teoricamente não né certo teoria, você vai pra cima ali no canto bora estamos próximos da vitória, tomara certo, aqui já tá, então, pra dar aquele bônus, né, ver se dá uma matança melhor então que vamo tá, já começou a debandada em massa aqui dos Skavings ah, tem esse bicho aqui, o Toxer não sei se a gente consegue matar ele, pode ser e aí, meu povo continue sua invasão aí aqui tá complicado, certo o cara quebrou ali o portão, parece que ficou dormindo até que não é ruim fica aí que você tá deixando uma porra da galera, né, aguardando certo quero mandar, então, todos os Minotauros pra cima desse cara aqui, ó eita, nós pelo menos deve tá acabando as magias deles, né, as mandigas ali quebrou? quebrou, pô bora capital deles sério que você quer que eu vá até ali? então tá, né, vai até ali vai pelo jeito a gente meio que vai acabar tendo que lutar e ganhar, né, com com vocês mesmos, com os Minotauros e tal certo continua vindo atrás dele até continua vindo aqui atrás disso ah lá vai de novo, véi carolho bom, pelo menos já sabe, né, se a gente matar o líder não sei se esse é o líder oficial da da seleção aí deles mas se matar o líder a gente já sabe, né a gente vai conseguir botar todo mundo pra correr e aí, meu amigo você ainda tá esperando? continue, então aliás quem tá lutando, lute bem, né certo você continua dando pauladas aí certo essa galera aqui soltou tem que ir pro lado beleza e aí, galera já descontrou esse negócio? já, né perfeito vamos, então para trás ali deles tudo voando certo seis vamos ver se dá pra, né não dá pra atirar daqui de cima já vocês, né não tem muito o que fazer vocês podem vir aqui atrás deles e mandam desse aqui, ó aparentemente já matou ali o líder aqui com o ataque dos dois lados com certeza vai fazer essa galera toda fugir então, continuem Pronto, pessoal tão fugindo tão fugindo eu tentei botar uma galera pra atirar mas não deu muito certo, né bom, agora tá dando certo tá dando medo neles boa aqui tem bicho enfurecido boa também certo infelizmente não é coisa em área eu morro, evite a morte você e você tem um bater cadê o bichão aqui tá aí no meio da zoeira, né beleza tá, infelizmente matar, matar, matar mesmo não tá matando não, mas certo vocês vêm aqui tomar esse negócio lá eu acho que tá ganhando já tudo vocês pulem lá pulem cá não dá uma dessas ali o bicho tá fugindo tá continue perseguindo e bom vai usando essas magias aí droga nem que seja só pra matar mais rápido os fujões, né uma causa nobre o suficiente aliás vocês não conseguiram quebrar ali beleza tá limpando tenta tirar ali em cima e amigos cara skaven é um inferno rapaz eles fogem toda hora mas se você vira as costas eles voltam pera tem uma galera aqui ver se não bota eles pra correr certo tem uma galera aí que começou a fugir já boa e aí carinha todo mundo foi embora te deixou aí no portão sozinho normal, né tá tem uma galera ali ó que já fugiu de vez certo isso é muito bom esses aqui estão pra né quase fugindo de vez já certo e aí o quebrão basicamente isso, né pronto quebrou ali em cima prossiga no seu caminho tem uns bichos aqui enchendo de saco bate neles com sua inimiga foi destruída tá a gente pegou um território novo isso é bom e a maioria daqui já fugiu pessoal imagino que deve ter ah já desistiu né acho que deu army loss é imagino que tinha um lord ali em cima talvez não sei mas em todo caso já era então tomamos aqui 42 mais 36 perdas até que não foi bastante assim não viu até que foi de boa caraca velho 20 mil de dano na esquerda aí sim bom de vitória apírica pra incontestável tá bom né estandardzinho aqui a gente ganha mais uns negocinhos também tá tudo bom mais um pouco de começo de batalha aí vai você tá me chamantivo aqui hein 4 mil e pouco 4 mil e pouco mais um pouco de XP vai com calma certo skavings revelados tá pegamos um pouco de dinheiro e tal aí deixa eu ver o cara de trás ele poderia atacar ou não ocupar ou fazer nada não ele só poderia ocupar sendo que esse aqui é o reduto sangrente é dá pra ocupar o reduto sangrente sim pessoal e aí é centro pra tomar as outras cidades e capitais então é possível sim certo dá pra fazer então esse lado aqui que é renda 300 300 controles suprimentos crescimento esse aqui é mais crescimento função menos reduzido para construções esse aqui para recrutamento e tal é teoria seria um outro né o outro quase sempre vai ser a melhor escolha mas beleza e aí ô Leone como é que você tá de upgrades banquete de sangue pode ser uma boa né preencher tropas perdidas e não sinceramente não lembro qual que era o esquema que eu ia com tu então vai com calma aí depois tem que ver ah é minotauros e mais depois tem que ver o que combinaria com minotauros talvez verdura verdura tá aumenta a mobilidade você inclusive tem mais um ponto aqui de experiência beleza e construção secundária infelizmente não posso fazer defesa ainda mas o que eu posso fazer é o que vai dar mais dinheiro na pós-batalha na região aí então acho que não é de todo mal encontrada destruiu os ratos bom se destruiu ou não eu sei que aqui em volta né eles bom pode ir até qualquer lugar na el tá vamos lá então escarbrande já foi e periglis certo você tá fazendo recrutamento aqui faz sentido tá Leone tá com movimento depois daquele ataque e esse movimento qual o negócio aqui então monolito ardente é parte que eu deveria pegar talvez e lar de crânios lá longe e tem esse aqui então esses dois caras aqui uma hora vão ter que tomar pau não tem jeito e esse aqui vamos ver se dá pra wipe ele ó assim que o jogo né perceber que dá ah ok nossa como que você perde tudo isso agora sim então facção toda foi destruída perfeito tem mais pontinho pra gastar deixa eu ver minotauros bom tem bastante minotauros só vai e poderia dar de errado eita vamos tirar os inimigos primeiro né então tem vocês e vambora tem que estar ordem em público aqui menos 38 100 do que deixa eu dar uma olhada menos 20 da corrupção de Nurgle hum e a conquista menos 10 isso vai subir com o tempo difundade estabilidade província menos 1 por turno também reduz com o tempo né renda é eu posso parar de coletar imposto já é um avanço aqui né porque essa região já não faz nada basicamente então acho que não é uma ideia e olha a praga aqui aparecendo hein coisa de Nurgle isso certeza fazer mil por quê melhor a cadeia de construção principal do povoado tá terminando bom beleza ó pessoal então ó povoado sob cerco o que vai acontecer tem esses caras aqui atacando facção destruída Maremburgo facção destruída pele de sabre feitiço da fenda tá abriu as fendas glorificação glorificação de corne peraí 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 o bravo carnificina causado por este 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 cornita chamou a atenção do deus sangrento logo ele envia um de seus serviçais mais glorificados para liderá-los atos ainda mais sanguinários queremos o abate um sanguinolento glorificado substituirá o arauto de corne a fim de liderar a hoste demoníaca rumo a maiores massacres ou coleta os crânios continua permanente ou a pergunta da que deve cara queremos o abate claro ah ele troca o herói ah ele é que nem o escarbran tá vendo é o escarbran olha só interessante demônio do maior ganhou parte da experiência ok aí ele volta na experiência tá ele vira um tipo de lord melhor pelas suas atitudes e ele volta na experiência o que é interessante o deus lanesh certo patrulheiro aqui por exemplo né ele é o grande líder inclusive né das infantarias as cornitas então bom vamos pegar aqui reposição que é importante eu quero o bônus para rapaz nível dele tá muito baixo né faz o seguinte eu quero o bônus aqui e a reposição vai enchendo aos poucos certo mas ó defesa mais 6 e armadura mais 10 para guerrilhas do caos de cor toda a galera ali certo aí vem a dúvida uma coisa se eu tirar se ele o antigo herói ele ele é deletado ou ele é só aposentado deixa eu dar uma olhada aqui se ele aparece na lista vamos supor que eu fosse recrutar um senhor eu acho que realmente ele né foi substituído sendo assim então peraí vamos recolocar aqui parabéns pela digievolução o evo substituído pronto certo tá então esse bichinho monstrão aí deixa eu ver ele tem 93 de armadura bons atributos muito dano também ele começa eu acho que são basicamente os mesmos itens que eu estava usando bem interessante então é uma transformação só que não né é uma meia transformação sei lá e aí esse exército tá chegando na hora que juntar os dois eles vão né torar ali a cidade então não vai ter como certo cara eu teria que então acabar com esses caras ser clicado lá pra trás ver se a gente consegue acompanhar e nessa brincadeira toda escarbrante ainda tem que entrar numa fenda vitória cirrada fazer isso aqui em off pessoal rapidão bom pessoal padrão certo vamos lá então eu vou tentar aqui calar pra trás deu sangrento é só crânio mesmo no cedo vamos ver se é possível então um monte dos greylings depois eu vou ter que vir aqui fazer alguma coisa mas eu tenho que terminar de pegar esse negócio aqui né então vai dar certo chegou ali no canto dá pra pegar mais movimento dá vai quase chegando ali aí escarbrando gostaria de entrar numa rift né Se eu terminar, é só se eu cruzasse para o lado oposto Você termina aqui, aí você volta e vai para lá Aí talvez dê Certo, vitória incontestável, pelo menos isso Ô caramba Certo, não vai ter nenhuma perda, isso é bom E aí, de novo, não vou parar meu movimento aqui Então, crânios Depois a gente pega esses crânios aí e monta alguma coisa Ou deixa eles devastados, depois pega alguma coisa de alguém Reconstruir a partir disso, também é possível Certo, então a gente vai subir lá em cima Tem uma coisa, essa área aqui, tá Tem o cemitério de Dracarys, em teoria dá para ir lá Não, tem a fort, o fort da perdição, né Dá para fazer isso aí Certo, a gente pode cruzar e trocar de lugar Não, os heróis Eu acho que dá para fazer um negócio assim E aí, filho, consegue fazer alguma coisa aqui? Consegue Mais de movimento Certo, você que está aqui Então Tudo sangrento, né Dá para fazer essa construção Aqui Aí temos Doido Tormento aqui Tem dois inimigos aqui na área que dá para atacar Inclusive tem um Dá para fazer um combatezinho ali em cima naquele rift Cara, isso até que anda bastante, viu Vamos ver o que nos aguarda aqui embaixo Larga Clarga, eles têm os putrefantes de Nurgle Eles estão em guerra com Mostra de maré dos prazeres Vai direto, dane-se Derrota acirrada Apesar de que é Nurgle Eu não sei se realmente são Eotas acirradas Eu gostaria muito de transformar esse bicho aqui também Num outro grandão, viu, pessoal Ele é bem divertido Tá, deixo todo mundo aqui do lado Certo, a gente pode levantar um exército Uma onda aqui de gente E no próximo com mais um Exército levantado, né Invocado Acho que dá de boas Vitória Pírica Vai ter perdas? Essa é a dúvida Vai, né Tá Seguinte Dano de arma Pode pegar uma unidade qualquer aí Certo, deixa eu dar uma olhada Tem vários bichos Tá, vamos lá então, pessoal A gente vai ter que lutar esse negócio Porque Vitória Pírica e tal Não é uma boa ideia Vamos acabar com eles E a gente vai tentar levantar então mais um exército Para continuar o movimento Beleza? Bom, pessoal Vamos lá, então Dessa vez eu não vou tentar Espalhar tanto assim o exército Certo Eu vou fazer o seguinte Muvuca pra lá Certo E o resto vai ficar por aqui mesmo A gente vai fazer Mas tá bom assim Certo Manda lá pra cima Por que que eu não vou espalhar tanto? Porque da outra vez O exército demorou tanto pra chegar Mas tanto pra chegar Que... Quando ele chegou Não tinha ninguém Do lado dele Do muro E basicamente a gente teve que vencer Só com os mesmos caras O resto não fez basicamente nada Então sendo assim Vamos então mandar uma galera Empesteado Eu não lembro se é um empesteado Mas eu acho que é Um empesteado Que falaram que é o único bicho Praticamente de Nurgle Que dá dano Então se for assim Tem que tomar cuidado Olha lá Charge na cara dele Um bom dano Considerando que isso aqui é Nurgle E tem um quadrilhão de vida Tem esses bichos aqui atirando Os glorificados, né? É bom o ataque deles? É bom? É bem bonzinho sim Tá, mas Limpa esses aí Ó, já tão querendo Né? Derretei e tal Beleza Ô, filho Deixa eu ver Tinha mais um aqui? Tinha Os aqui antigrandes Se pegarem os sapos Vamos pegar Bem ali Certo Tem uma galera aqui apanhando Certo Matou os empesteados Beleza Os caras continuam atirando Isso aqui não tá legal Certo Vamos lá, Fih Tentem impedir eles aí Mas eu imagino que vai doer um pouco E vocês Cara, vocês estão presos aqui E parece que estão perdendo bastante vida dessa vez Com Nurglings bloqueando o caminho Porque são infernais Vem correndo Vem correndo Vem correndo com a galera E aqui logo, logo Eu vou ligar A nossa fúria aí Mas por enquanto Segura Ah, peraí É não, tá certo Né? Cara, pior que eu acho que não dá nem pra correr daqui, né? A gente pega a doença E fica lerdão Certo Pelo menos a moral deles está bem zoada, né? Os tiros aqui estão voando também Muito bom Tem essa galera Um Dois Três Teoria Dá pra quebrar ali, né? Aí, Fih Tó o bônus aí Tenta dar dano aí nesse negócio Eu tô perdendo um Minotaur Eu não tô gostando disso Tá muito ruim aquele lado, velho Faz o seguinte Pegar uma galera lá Vai lá pra cima Beleza E esse aqui é a motinha normal? Motinha normal Certo Você vem aqui atrás Tendo dar Tiro flanqueado Tô vendo franquejar já Já era mesmo, velho Esses Minotauros aqui já eram Caraca, velho Não acredito Perdemos pra Nurgle Apesar de que, né? Quando a gente lutava com ele Como é? Catei Era tiro, né? Tiro resolve tudo Construção inimiga destruída e tal Beleza Capturamos o negócio Beleza Vocês podem ir embora Já deu Você pode vir Tem um herói inimigo ali também Beleza Se puder ir lá Bater no coisa Deixa eu ver Como estamos aqui Nas primeiras linhas Mais ou menos Inclusive aqui levando Tiro na cabeça Bom, pelo menos os cavaleiros do caos Parece que estão fazendo um bom serviço ali E eles tinham esses monstrões E aí, bichão gigante Tá batendo ali? Tá Perfeito É isso mesmo E também tá limpando Beleza Pronto Tá derretendo de vez Ok Cuidar com o tiro errado Ah Tá Cara, os guerreiros do caos Tão nem aí pra nada, né, véi? Muito bom Certo Deixa eu ver aqui Você e você Chega aí Ajuda aí Aliás, você também ajuda aqui Só tome cuidado Atira lá em cima Na real Ô criatura Vai lá olhar pra cima Vocês aqui também podem fazer Montinho nele Pode ser? Aliás Você tem uma tendência a morrer O capitão perdido No meio da tropa Então não morra o capitão Perdido na tropa Certo Ó, o cavaleiro do caos Tá segurando quatro Caras ali Enquanto isso Tem Nurglings No caminho Que não deixa passar Da hora a vida Isso Aí tá bom Agora tá bom Certo O herói dele já é Elvis E agora O resto do exército Vai junto, né? Boa Muito, muito mais Deixa eu ver 54 aqui Eles deram 11 mil de dano Esses aqui deram 8 mil Você bateu 12 É, com certeza os minotauros Acabam batendo demais Mesmo que eles não tenham lutado Tanto tempo assim Mas pra tancar realmente O negócio são os guerreiros do caos Bom Vitória continua acirrada Certo Uau Putz, velho Eu ia fazer sangrento Mas 14 mil não dá É, a gente vai com calma, pessoal A gente vai sempre com calma Devagarinho, sempre Uma hora eu vou lá e invoco mais uma galera Certo Não tenho press O negócio aqui tá bom Trono de sangue Vamos lá pegar a montaria No trono de sangue Beleza Pega esse negócio Mais bônus pros bichinhos Beleza E deixa eu ver você aqui também Duro de acertar Pode ser uma boa É isso, né? Perfeito E aí você Segura as pontas aí Uma coisa Vamos supor Tô preparando pra atacar ali, né? Então a gente vem aqui do lado Pra fazer o acampamento Preciso de nada, né? Então pode vir aqui Acampamento E aí se eu quiser Colocar mais bicho aqui Tipo um minotauro Putz, é três, né? Minotauro no global é três Se eu quiser Eu posso botar uns bichos desse 140, 200 Nossa, metade do preço de manutenção É Eu acho que os guerreiros São bem melhores Mas esse metade do custo aí É bem chamativo mesmo Três pra esses bichos também Que são muito bons São esses aqui que eu posso escolher 190, 140 É, vamos pegar uns sanguinários Três sanguinários Genericão mesmo Deixa aí Não é muito caro E vale a pena A gente tem um exército Um pouquinho mais forte lá, né? Até porque o exército primário É interessante, né? Porque os outros ficam Enrolando Pra virem Inclusive, peraí Que o primário já começa, né? O combate já Tomando porrada Dando porrada também Beleza Bom Não tem muito o que fazer agora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Você tá Certo Banco de sangue Odeia a Islanet E tal Enfim Agora a gente também tem que ir, né? Antes que eu esqueça Tem que acabar Com os portais Tem um ali Deixa eu ver qual é a posição dos heróis Eu posso contratar um herói aqui imediato? Brotar herói Não Então, filho Tu mesmo Dois turnos tá ali Beleza Um portal fechou Tem mais dois aqui Tem mais um dois aqui Tá vendo? Certo Não tem ninguém atrás aqui Pra fechar Peraí lá Lutar herói Oito de nove Zero Certo Corrupção E liderança Bom Isso é sempre bom Tá Teoria dá pra dar a volta E chegar ali em cima Mas não tem bicho mesmo Pra, né? A gente fazer nada ali em cima Olha Se eu aumentar o limite De alguma forma Vamos pegar qualquer coisa aí Se tem alguma coisa Pra aumentar o limite fácil aqui, pessoal Neste nível O negócio da serpente Serpente tá aqui Eu acho que não vai ter Tretas Então Pode pegar coisa Qualquer coisa aí Menos seis, né? Renda Presença Renda coletada Presença militar Saks Tá Então logo logo vai melhorar a situação Você faz um porto comum Esse é o local que a gente pegou ali em cima, né? Tá Então faz isso E Dos heróis Esse aqui não libera nada Deixa eu dar uma olhada Mais um sectário aqui, né? A gente poderia pegar também E é isso Mas teria que fazer dois níveis E aí complica um pouco a vida Deixa eu ver Esse aqui fica onde? Fica lá atrás Fica lá atrás Tá 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 Pode Deixa eu ver Controle mais dois Como que tá aqui o controle Tá um positivo, né? Tá Opção aleatória e tal Deixa assim Eu acho que é isso, pessoal Preparem-se Pra dar baleia E mais o pool Esse é o Cara que eu acabei de contratar, tá? Assistida E é isso Ok E Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Você também tá aqui em cima Daria Pra fechar lá em cima Tem Outro cara aqui perto Esse pode Vim aqui em cima Fechar E aí tem outra Rift ali em cima Que a gente pode tentar Resolver É E a gente vai conseguir Resolver sim, pessoal Espero eu Esse aqui é um decreto Que decreto que eu quero? Controle mais quatro Pode ser uma boa, né? É isso Hum Tinha mais um herói também Que inclusive, né? Poderia usar pra fechar Umas rifts aí Olha, não sei se eu quero fechar Essa rift não, hein? Talvez a gente passe Escarbrando por aí Putz Derrota incontestável Ah, véi Eu posso até tentar No vídeo No próximo vídeo Não tem muita esperança Mas a gente pode tentar Causar baixas aí No inimigo Vamos ver se a gente consegue Então Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo E Até a próxima Falou-se Tchau